Salve galera! Seguindo com os rudimentos, vamos falar de single e double, na mesma pegada do vídeo anterior. Se você não viu, fica a dica! Não tem novidade no single e no double. A ideia é criar padrões misturando os dois. Fique tocando, fique tentando colocar o double e o single. Quando você criar um padrão legal, você para tudo e fica repetindo esse padrão até pegar confiança da movimentação que você fez ali. É sempre um processo de construção e desconstrução. Mas no swing! Se inscreva no canal!